Chegando agora com o nosso momento toque de vida e hoje também mais uma vez colocando você que manda sua mensagem de maneira especial diante de Jesus aqui na capela da Imaculada Conceição. Estando daqui eu quero apresentar você em oração, apresentar toda a sua família, mas eu quero acolher hoje a mensagem da Tereza. Ela que é de Recife e ela diz o seguinte. Ivanildo, eu preciso desabafar algo que tem me causado dor todo ano. Eu simplesmente não suporto as festas de fim de ano. O Natal e o Ano Novo trazem uma tristeza profunda porque sempre me fazem lembrar da morte do meu pai, que aconteceu nessa época há alguns anos. As decorações, as músicas, as celebrações em família, tudo isso me leva de volta àquele momento difícil. E parece que a alegria das festas é uma faca cortando a minha alma. Já tentei participar das celebrações, mas tudo me lembra a ausência do meu pai. E a tristeza é avassaladora. Eu não sei como lidar com isso. Será que estou pecando por não conseguir encontrar alegria nas festas como todo mundo? Como é que eu posso conciliar a dor dessa perda com as celebrações que todos ao meu redor estão aproveitando? Agradeço por ouvir o meu desabafo. Minha irmã Tereza, primeiramente, obrigado por partilhar a sua história. Saiba que sua dor é válida e você não está sozinha nessa luta. Lidar com a perda, especialmente durante as festas, pode ser extremamente desafiador e é. Aqui estão, inclusive, algumas coisas que eu vou falar para você. Eu não tive a experiência de perder em festas importantes, mas tive a experiência de perder os meus. Pai, mãe, avô, avó, foi uma sequência de perdas, mas eu tenho que entender e reconhecer a dor. É importante eu reconhecer e aceitar as minhas emoções. Então, Tereza, você primeiro precisa reconhecer que existe esse problema. Aceitar as suas emoções, porque não há problema em sentir tristeza durante as festas. Especialmente depois da perda de alguém que a gente ama. O que é que eu preciso? É criar novas tradições. Considere, por exemplo, criar novas situações que possam homenagear a memória do seu pai. Pode ser acender uma vela especial. Ó, você não diz aqui se foi no Natal, no fim de ano, mas digamos que foi no Natal. Então, todo Natal eu vou acender uma vela especial. Essa vela aqui vai ser para o meu pai. Ou vou fazer uma doação no nome do meu pai. Ou qualquer coisa que faça você se sentir conectada com ele, mas que reverta esse sentimento ruim. Em nome do meu pai eu vou doar cesta básica. Ou em nome do meu pai eu vou visitar tal lugar. Ressignifica isso. Outra coisa também é conversar com as pessoas, como você está fazendo com a gente aqui agora. Talvez você tenha alguém para conversar, talvez não tenha. Mas se não tiver, procure alguém que você possa conversar sobre as suas emoções. Eles podem não estar cientes do impacto que essas festas têm sobre você. E às vezes compartilhar os seus sentimentos pode ajudar a criar um ambiente mais compreensivo, mais acolhedor. E não deixe de fazer os seus momentos de oração e de reflexão. Por quê? Porque durante as festas, somos chamados, principalmente essas festas de Natal, Ano Novo, nós somos chamados a uma reflexão, a oração. E isso pode ser feito sozinho ou até mesmo com a sua família. Então, ore pelo seu pai. Agradeça a Deus pelas memórias compartilhadas e peça forças para enfrentar esse período. Eu teria muito mais coisa para falar para você, mas eu sei que não vai resolver o que eu digo. Mas a oração, ela tem o poder de ajudar a resolver essas situações. E eu quero aqui rezar por você também que está me ouvindo agora. E tem situações desse tipo na sua vida, de não saber lidar com festas importantes, porque lembro a partida de um ente querido. Eu vou rezar por você. Me colocando agora aqui diante de Jesus, diante do Sacrário, eu rezo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, Pai de amor e bondade, eu te peço agora que olhes com ternura para Tereza, que carrega o peso da perda durante as festas de fim de ano. E com ela, Senhor, nós queremos rezar aqui por todas as pessoas que vivem o mesmo drama. Conceda-lhe conforto, fortaleça seu coração, ajude a encontrar a paz em meio à saudade. Abençoa, Senhor. Abençoa o Pai dela e abençoa também a vida desse meu irmão e todas as pessoas que já se foram e que essa pessoa preserva também a sua memória. Nós te pedimos, porque contamos com a tua presença e sabemos que tudo podes, tudo podes e nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.